Olá pessoal, aqui sou eu, Roberto, terapeuta em plantas medicinais. E esse daqui é o alecrim do campo. E nesse vídeo eu quero ensinar você a fazer tintura, o extrato alcoólico do alecrim do campo. Muitas vezes é mais fácil usar a tintura do que fazer o chá. Porque você pode usar dosagens diferentes e ainda você pode levar para o trabalho ou no horário que está mais difícil de fazer o chá, você pode usar a tintura. É mais prático e é mais fácil. E nesse vídeo eu quero ensinar você a como fazer tintura do alecrim do campo, da planta seca do alecrim do campo. Vamos lá comigo para aprender a fazer tintura do alecrim do campo? Para fazer a tintura nós vamos precisar de álcool de cereais. Olha aqui para você ver. Esse daqui é álcool de cereais indicado para uso farmacêutico. Álcool de cereais 70, tá certo? Vamos precisar de um pote de vidro limpo e esterilizado. Vamos precisar do alecrim do campo desidratado, sequinho. E também vamos precisar de uma etiqueta, tá certo? Vamos precisar de uma etiqueta para colocar a data da fabricação, tá certo? O que nós vamos fazer agora? Primeiro, nós vamos fazer este álcool aqui, que é um álcool 96, ele se torna 70. Nós vamos acrescentar água mineral nele e vamos fazer ficar um álcool 70. Se esse álcool é um álcool 96, quer dizer que ele já tem um pouco de água nele. Então eu vou completar com água mineral para deixar ele 70. Se fosse um álcool 90, quer dizer que ele teria 100 ml de água. Como ele é um álcool 96, quer dizer que ele tem 40 ml de água. Então eu vou colocar 260 ml de água em um litro de álcool e fazer ele se tornar 70. Álcool 70, tá certo? É mais ou menos essa conta aí. Aqui eu tenho mais ou menos 50 gramas de alecrim do campo desidratado. Para fazer um litro de tintura, eu precisaria aqui de 150 gramas de alecrim do campo para fazer um litro de tintura. Eu vou utilizar 50 gramas mais ou menos. Então quer dizer que eu vou precisar de 350, 330, 350 ml de álcool para fazer a minha tintura. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse alecrim do campo aqui, esses 50 gramas de alecrim do campo e vou despejar nesse vidro que está limpo e esterilizado. E em seguida vou acrescentar o álcool de cereais. Pronto, já está no vidro 50 gramas do alecrim do campo seco. Agora eu vou acrescentar o álcool de cereais. Aqui está o alecrim do campo, um pote de vidro limpo e esterilizado com o álcool de cereais. Agora eu vou colocar uma etiqueta com a data de hoje. Aqui está, com a data, 2 de junho de 2022. Eu vou deixar para fazer a extração 15 dias. Então daqui a 15 dias eu vou coar e filtrar essa tintura aqui. Vai ficar uma cor bem bonita, um cheiro bem gostoso. Essa tintura é muito utilizada para tratar diabetes, porque o alecrim do campo é excelente para o pâncreas. Ele protege o pâncreas, ele tem condições de regenerar o pâncreas e ainda aumenta a eficiência da insulina na corrente sanguínea. Muito bom para diabetes, mas serve também para o estômago e para outros problemas de saúde, tá certo? Então agora vai ficar 15 dias no lugar escuro e a cada 3 dias a gente pega e agita o vidro. Dá uma agitada nele. A cada 3 dias, se você puder, você dá uma agitada nele. E com 15 dias nós vamos filtrar. A gente coa, filtra ele com a gases e coloca no vidro âmbar, no vidro escuro. E depois vai colocando conta-gotas e vai utilizando no dia a dia, tá certo? Essa daqui é a tintura do alecrim do campo. Se você quiser adquirir a planta seca ou a do alecrim do campo, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, tá certo? Se você quiser sementes para plantar o alecrim do campo, eu também vou deixar um link para comprar sementes. Então se você precisar do alecrim do campo seco ou sementes, vai ter um link na descrição do vídeo, tá certo? É simples, é fácil, porém muito eficiente. Compartilhe essa informação e não se esqueça, use plantas medicinais, porque elas irão te surpreender.